Olá a todos vocês, finalmente é chegado o livro Em Busca da Princesa de Cristal. Como podeis ver aqui o nome do livro e o meu nome, porque este livro é um pouco mais espesso e 192 páginas. Aqui a capa simboliza a energia que vai corrigindo apagando a linha temporal da Cistra com a do Arthur, por reescrever no Cristal, no final do capítulo 10, Em Busca da Princesa de Cristal. Aqui a dedicatória. A minha querida amiga Cistra, que tanto me apoiado e tornando possível este incrível projeto. Cistra é aquela que ama, é o personagem do livro. Notas sobre o livro. Ao final do livro, algumas observações sobre determinados capítulos. As informações surgiram enquanto estava a escrever os capítulos respectivos. Elas contêm informações estas que as recomendo ler após o capítulo respectivo. Todavia, como algumas delas contêm algumas informações de eventos que sucedem em capítulos posteriores, talvez algum de vós prefereis ler todas as observações ao final. Independente da ordem que as vejais, quero que saibais que elas fazem tanto parte do livro como o texto principal, e apenas foram colocadas ali para manter o texto principal mais linear. Assim, desejo a todos vós, leitores, que desfrutem desta história que eu, escritor, amei poder escrever e trazer ao mundo. Aqui é a introdução. Ela é um jovem do primeiro planeta que sonha com a garota de cristal enquanto canta no palácio de cristal. Errei aqui. Ela é um jovem do primeiro planeta que sonha com a garota de pele azul enquanto canta no palácio de cristal. Sistra é uma garota de pele azul que vive no último planeta em uma espécie de habitação de cristal. Sua voz é então um som como que de canção. Eu escrevi Uru, mas o som é mais ou menos assim, né? Ela então decide ir até lá, e por isso vai de planeta em planeta pelos portais, pois se deve achar na ordem dos planetas, já que eles são alinhados. Entre o portal de entrada no planeta e o de saída, existe muita distância. Assim, ela acaba conhecendo um pouco de cada planeta. Ao lá chegar, assiste-lhe seu nome e revela a razão de estar presa lá. Bem como ela fazia para que ela pudesse ver em sonho e sentir, ouvir sua melodia. Cristal é o planeta onde está a Sistra. Essa história se passa no universo de Édola. Convido a todos vocês a seguirem comigo nessa história. Aqui, basicamente, é o que está escrito aqui atrás. Capítulo 1, o sonho de Alan. Podeis ver que aqui está bem formatado. Capítulo 2, o planeta Jovem. Capítulo 3, o planeta Aste. O planeta Aste é aquele do Dr. Fustes, né? O Dr. Fustes em pessoa. Ele está aqui na nossa pequena cidade de Arádia. É basicamente aqui quando ele chega lá na Praça de Arádia. Capítulo 4, o planeta Vist. Esse aqui é do farol de Vist. É interessante este planeta aqui. Basicamente, é uma coisa aqui mais para trás. Interessante. aqui é bem interessante. Ela é a garota que busca. Aste não tem forma que ele não sabe quem ela é. Ver a observação. Por que eu coloquei aqui ver a observação? É que é o primeiro momento onde a pessoa pode ver a observação aqui atrás, né? Pronto, observações. Por exemplo, em busca para o centro de cristal. Coloquei em ver a observação. A pessoa sabe que a observação começa no capítulo 4. Marcos não sabe o que significa, mas, posteriormente, Cisto vai dizer que Uru significa eterno e antre duas almas. Mas, basicamente, aqui... Aste não sabe quem é aquela menina, pois ela é a versão jovem atual. Onde que está. Basicamente, aqui... Algumas informações... Estas informações... Elas são... Algumas contêm esporte de capítulos anteriores, mas elas foram escritas ao mesmo tempo que eu estava a escrever os capítulos respectivos, né? Aqui. Basicamente... Eu coloquei aqui atrás para não ficar muito linear. Quando eu digitava ou escrevia, eu escrevia separado dos outros. É a única opção que eu coloco para a observação, só para saber de que começa ali. Aqui. O sistema da estreia, né? Os planetas quadrados que ele... Aqui, ó. Ao mirá-lo, a lâmpada vira o nome dos quatro planetas do sistema da estreia. Alônia, Clássia, Bastia, Oph, Talos, Nondre, Vistala, Rolf e Ron. Capítulo 5. O planeta incide, né? Logo quando começam os planetas, eu... Faço uma descrição assim, ó. O planeta incide em uma grande bola amarela no alinhamento. Ou seja, seu aspecto externo é uma grande esfera amarela. Muito maior que a cara. Geralmente, no começo eu falo assim um pouco do planeta nesse aspecto. Seu aspecto interno é muito peculiar. O bico de luz, localizado na região de Chinazia, todavia pode servir de toda incide. Seu aspecto é de uma toa formada toda de energia luminosa, como que provém do inteiro planeta em direção ao céu. Direção agora caiu C, né? Agora é só com C cedilha. O planeta Nostra, né? Ou da Alana, né? Alansar é uma construção de mármore cor rósio e pode ver a imagem mais bela que já viu. Um campo cheio de lindas rosas, cor de rosa e meio claro. Meio escuro, chamado rosa e o lótus. Que são conhecidas em éton como flor de lótus. O planeta Nostra é uma média bola rosa com anéis amarelos no alinhamento. Ou seja, seu aspecto externo é de uma esfera rosa média, quarta do tamanho da cara. Sendo que diferente da cara, a Nostra é rodeada por anéis amarelos. Lá no Vale de Lós habitam as criaturas mais lindas, mais místicas de todo o planeta, as lânimas. Eu sou a lana, uma lânima. O nome da nossa raça, lânima, significa alma, pois somos como almas puras e místicas. Ah, aqui é a pirâmide de Ávila, no deserto de Kaldá. Basicamente, eu chamo só a pirâmide de Kaldá depois, porque a cidade se chama Kaldá e o deserto de Kaldá. Ávila é o nome que foi dado à pirâmide, mas a cidade e o deserto chamam-se Kaldá. Ávila aqui é um nome comum. Temos Ávila, o prefeito de Ávila em Ástia. Temos também essa pirâmide de Ávila aqui, o deserto de Kaldá. Temos também o planeta Ávila lá. E lembrando que quando é nome de pessoa... Errei aqui. Aqui é a pirâmide de Ávila, né? Pirâmide de Ávila. É o prefeito de Ávila também. E o planeta Ávila. Ávila é quando é nome de pessoa, né? Como o amigo do Alan em Astra, né? Companhia de Turismo forte. Aqui fazemos da tua viagem Nostra prioridade. Tem duplo sentido aqui. Eu explico depois. Nostra, o planeta Nostra e Nostra. Essa é a prioridade do cliente, né? Essa é a companhia forte, ela tem a responsável pelo voo, que não é a comissária de bordo, né? A Amarilha, que ele conhece a Amarilha, que depois ela conta. Aqui é a sala de translado e a sala de ar. A Amarilha, né? Que ele reencontra a Amarilha. Ao sair da sala, já se encontra dentro da construção de mármore, azul claro e próximo da ponte. Assim, ele segue pela ponte suplementemente, ele sente alguém segurar em sua mão e sussurrar em seu ouvido. Encontramos-nos novamente. Ela, então, exclama. Amarilha? Amarilha diz. Sim, sou eu. Os dois caminham de mão dada, enquanto Amarilha conta como chegou ali. No quarto dia de viagem, quando chega próximo à pirâmide, Ladria entrega o paraquedas para Amarilha, que é salto do avião. Ao invés de cair no deserto e entrar por baixo, Amarilha cai em frente a uma das entidades superiores da próxima construção de mármore. Ao chegar próximo da ponte, ela nota que a mesma está vazia. Por suposto, ela chegou na pirâmide dois dias após Ala. Mas ao atravessá-la, a energia invisível que se encontra entre o mármore e a ponte ressona com o corpo sutil de Amarilha, e ela aparece na ponte dois dias antes, exatamente no momento em que ela está lá. Planeta Mardia. O planeta Mardia é o planeta lá da Amarilha, né? Ah, aqui o bilhete lá da bala de Baizir, né? A trânsito de qualificação pela magia mostra artear o caminho. Bem interessante essa previsão da bala, né? Aqui em Chandria é a cidade lá de Mardia, do planeta Mardia, onde fica a construção de mármore e o portal para o planeta Avena. Mas no planeta Astra, numa das dimensões, tem Chandria, que é a Fênix também, né? Alan desce e caminha pela Rota 4, logo encontrando a placa verde onde está escrito Avena. Alan logo reconhece o nome do oitavo e do alinhamento e segue pela trilha floresta dentro. Logo encontra a construção um pouco aberta com umas palmas. Assim ele entra sem reparar na coloração do mármore. Chegando à ponte, acha tudo normal. Apenas quando chega no seguinte planeta que descobre que assustava as pessoas. Assim que ele saiu da construção, de mármore, cor normal, marrom claro, uma luz bem forte pôde no céu e ela teve que fechar os olhos. Ao vê-lo, um dos habitantes gritou, Saravati! E lhe jogou um óculos para a procedência da luz de um equipamento estranho que ela colocou em seu pulso, pois viu que o nativo planeta usava um semelhante assim. Capítulo 8, planeta Astra. Esse aqui é o maior capítulo, porque é um dos mais importantes. Na seguinte explosão de luz, ela não precisou fechar os olhos do nativo. Diz Kardakoba. Percebendo que não foi entendido, aponta para o equipamento no pulso de ala e ele repara que é um botão vermelho. Ele destaca além de um espaço para uma esfera e outro, parece corresponder a seu telefone. Telefone, o telemóvel de insignia que ele achou lá. Só que o espaço era para o transio, né? Ao ligar, o aparelho fala Transcoder e depois aparece no telemóvel enviando informações. Após finalizar, o nativo fala a mesma frase e o subconseirante de ala entende com sua própria língua. O que te traz aqui? Ou seja, Kardakoba, o que te traz aqui, né? Ela então tenta explicar, mas basicamente vamos... Aqui pulando um pouco, né? Aqui é a questão do danjo, né? Para ser uma espécie de danjo, né? Os flygons, né? Em cada piso do danjo, a magenta tenta mostrar que aquela disputa entre a região Norte e Sul contra o Dastunificado era errada e prejudicial. Basicamente aqui, esse piso 3 do danjo, que já é o piso 3, né? Eles vão do 1 ao 10. Representa um planeta chamado Kardia, do universo magnão, em que seu passado era um vale cheio de vida, com essa ponte a ser inaugurada. Seu futuro é um vale cheio de animais carnívoros e a ponte quebrada. Atualmente, o planeta Kardia, do universo magnão, vive uma disputa desenfreada pelo poder, por poder e autoridade que levará a esse fim no futuro. Em cada piso do danjo, a magenta tenta mostrar que aquela disputa entre a região Norte e Sul contra o Dastunificado era errada e prejudicial. Basicamente, dos pisos 1 ao 8 são ilusões do danjo, né? Ilusões entre as, porque eles podem se ferir lá. A principal característica dos pisos 1 ao 7, quero dizer. Por quê? Porque no piso 8, do piso 1 ao 7, eles não podem interagir com os habitantes lá. Já do piso 8 ao 10, eles interagem com os habitantes. Por quê? Porque os habitantes são reais, né? Piso 6, olha. A insignia of darkness, né? Na verdade, existe a insignia do espaço tridimensional oscuro, mas não é essa insignia. Essa insignia que é uma ilusão, né? A pessoa se percebe que eles não podem interagir com os habitantes, né? É aqui, olha. Assim, ele elimina toda a população. Basicamente, o que acontece aqui? Alan vê seus amigos coros, manda-se pisados, chutados, morrados para a polícia e os cidadãos. Não mais consegue controlar a energia negra e os olhos ficam negros. Ou seja, na insignia normal, a polícia é um sistema de assistência social, né? Que ela dá o kit, né? Basicamente, ela não pega criminosos. Aqui já é um pouco diferente. Assim, ele retira uma das boas de energia negra da caixa e guarda a sua energia pura na mochila. O acompanho de energia negra no transcorro. Ao fazer isso, ele chama um céu negro, o raio de energia escura vindo do B4, atingindo o controle da energia negra. Assim, ele elimina toda a população e a polícia com ataques mágicos oscuros. Um detalhe, não se pode dizer que ele matou a população, pois essas pessoas nunca existiam de fato, sendo apenas parte dos terres do dungeon, assim como nos outros pisos. Basicamente, aqui essa energia oscura, assim sim, é a energia maligna, só que a energia oscura depois é dito que não é maligna, mas ele precisava experimentar essa para poder ter o controle lá mais no capítulo 10, né? O piso 7 aqui é semelhante ao planeta cristal. No palácio de cristal onde governa Malvaro há uma biblioteca. Nela há um livro chamado O Livro das Eras. Esse deve ser colocado na mesa de se encontrar Sá do Trono. Há uma ponta, uma luz para ele em seu transcorro, que o informa que Erai Dai Lore significa o Livro das Eras. Lore é Livro das Eras. Livro das Eras lida assim, né? Mas eles falam Erai Dai Lore mesmo. Aqui é tipo um jogo de futebol americano, né? Ela joga o Livro para a Avenida e o posiciona na mesa. Logo, tal planeta cristal desaparece, mas não se encontra no piso 8 ainda. Tá vendo? Ele desaparece porque era a ilusão dos anjos, né? O teste. A Avenida de Pela Azul reaparece, que é uma cópia de Sistela pelo dungeon, né? E diz que apenas três deles podem seguir para o próximo piso, sendo que um deles deve sacrificar-se pulando no espaço dimensional Luz e Escuridão. Uma combinação de dois espaços dimensionais. Assim, ela desaparece logo para a Ponte Luminosa. Aqui. Ela não pensa duas vezes e decide que ele deve sacrificar-se. Por que que sacrificar-se está entre aspas? Afinal, ele é o líder. E além disso, o espírito tridimensional não mata. Apenas leva a pessoa para um ponto aleatório no multiverso. Por isso que sacrificar-se está entre aspas. Porque ele não vai morrer, ele vai cair em outro ponto. Depois, ele acaba caindo na sala do trono em Astra mesmo, né? Aquele espaço que ele chama Luz e Escuridão é o verdadeiro, né? Aqui, né? Eles devem colocar o cálice de fogo no altar ficando centro da cidade. Ocorre que tal o cálice deve estar com o fogo da fênix. Assim, o poder do cálice vai parar o frio, retornando retório a seu clima natural. O cálice vai se encontrar no altar, mas deve ser retirada para pôr o fogo da fênix, porque a via apagou os motivos desconhecidos. A fênix encorre no monte de ar, porque agora está coberto de neve. Aqui, tá vendo, olha? Xandria é o nome da fênix, né? Aqui, né? Alan vos espera na sala do trono. O espaço terradimensional Luz e Oscuro levou-o para lá, pois há por arte de ser o único planeta que pertence aos dois espaços terradimensionais. Basicamente, né? O próximo piso, né? Os três dias é o grande portão em Astra chegar ao piso novo. Lá eles veem pessoas uniformizadas, com uma crista de sol em suas camisas. Lócio lida as pessoas no Salvador, para vocês dizem, bem-vindos à resistente. Estavam esperando por vós. Ou seja, aqui pode ver que eles interagem com os habitantes, recebem ajuda, né? Aqui é a acção da Solana e os amuletos, né? Acredito que eu devo ter colocado uma parte assim, da... no... na... como é mesmo? no excerto, né? Já acabou o Alonis, né? Perdeu isto, né? Alonis ergue a mãe quando ele abre um portal, onde pode ver Solana. Todavia, há uma energia oscura no portal, quando é a mãe de Alonis. Basicamente aquele quando ele vai para a Solana do espacial oscuro, né? Que ela é melhor que a outra, porque não tem os amuletos lá, ninguém fazendo mal. Porque a energia oscura não é maligna, né? Ela se torna maligna, dependendo da... Vamos voltar um pouco pra cá. Ao contrário da outra Solana, que a Solana se passava na luz, né? A Solana oscura era feliz com o bom governante, que usava energia oscura para o bem-estar de todos, sem se deixar dominar pelo mal. Afinal, a escuridão não é má em si. Ela apenas se transforma em maligna, independentemente de quem a usa ou de seu sofrimento. Basicamente, ou seja, aquela insígnia oscura ali era uma ilusão do dungeon, né? Porque ele precisava aprender a lidar com a energia maligna para poder lidar com a energia oscura sem ser maligna, né? Aqui. Ela vê o portão que se crê levar a ponte para o próximo pleno do alinhamento de Etola abri-se, e ele pode ver uma energia oscura-luz vindo do espaço sem ser uma luz escuridão. E a mensagem de S.O.S. de Avna chega ao transcorro de Alan. Seus amigos estão em perigo, o portão abri-se para que eles pudessem salvar. Há um julgamento de Alan em que ele é condenado à prisão perpétua pela guarda real, mas Alan até vem por Alan dizendo Este Alan não pertence a este mundo. Ele deve voltar para a sola lã de luz da qual veio, onde poderá apagar pelo que fez sem causar mais disrupção no espaço dimensional oscuro. Todos concordam com Alan, inclusive Alan que acredita que seu povo será mais brando, menos duro do que a sola lã de luz. Assim, Alan com sua mão esquerda há um portal de luz onde pode ver a palavra da sola lã de luz, poucos segundos depois que o portão fechasse com os quatro. Alan leva Alan pelo portal, explica a situação da guarda real de sola lã de luz, no começo do tempo. Basicamente, aqui é a questão da ponte. Aqui é quando ele cai no espaço tridimensional. E quando ele finalmente chega à dimensão sombra. Após recuperar-se um pouco, Sistra não solta a mão de Alan, tentando mostrar que está sofrendo a dor com ele. Alan finalmente aparece na dimensão sombra, segurando ambos pela outra mão, fazendo uma espécie de Sistra. Vai chegar o momento em que a verdade será revelada sobre o propósito de Sistra e Alan. E finalmente chega o capítulo 9, onde a Sistra vai dizer Meu nome é Sistra, sou a princesa de cristal, que está parecendo a história. Basicamente, aqui é que tu vai ver alguma coisa relacionada àquela observação no capítulo 4. Sistra significa aquela que ama, na língua deles. E aqui uma coisa que se descobre depois. É que a linha temporal da Sistra ainda existe. Porque lá na observação ela foi sedimentada, mas só no ano da Sistra. Por exemplo, o 4.173 ainda existe. E aqui como eles saem da dimensão sombra. E quando eles chegam aqui a cristal. Mas os dois ainda possuem uma missão a cumprir. Liberar o povo de cristal da ditadura de Malvaro. Assim os dois seguem juntos pelo pano de cristal 4.173. Sempre segurando a mão um do outro. Aqui no capítulo 10 é que finalmente a protagonista vai realmente aparecer mais no livro. A questão da Malina. A Malina não está na linha 2. Ela só está na linha da Sistra. Depois eu explico lá porque ela não está na linha 2. Aqui no capítulo 10 também é bastante grande. Ah, porque isso aqui está... Aqui é aquário de 1960. Aquário é o mês deles. Aquário. Como se fosse o janeiro, fevereiro, esse tipo de coisa. E aqui está em tarde porque é o diário do Arthur. Está vendo? Está lendo o diário do Arthur. Aqui conta a eleição. Aqui está um pouco diferente da observação. Porque a observação tem muito na linha 2. E aqui ela chegou na linha 1 ainda. A Sistra e o Alan não viveram na linha 2. Depois eu explico lá, né? Ao final da campanha houve eleição e a contagem de votos para a Larga de Cristal. A Sala do Trono transmite ao vivo para todo o Cristal. Aqui parabéns, Sistra. O povo reconheceu sua princesa, né? Aqui a Alana reaparece, né? E olha, então o Malvaro é o grande herói desta história. Como é que o vilão é o herói? Aí está explicado por aqui. Porque aqui o Malvaro, que é o grande herói da história, sendo que ele é o vilão, né? Basta precisar ler o livro para saber. Aqui é um spoiler, que é o único vilão aqui. É o Alones, né? Do lado da Solana, né? O Malvaro, ele é o herói que aparenta ser o vilão, né? Aqui. Vamos voltar um pouco mais para trás. Aqui. Alan grita. Sistra, Malvaro, nosso tempo acabou. Malvaro diz como. Alan com seu transcorro demonstra a região de Varia sendo reescrita à medida que uma poderosa fonte de energia passa por ela. Malvaro vê a estátua de Hortência, o herói de Varia, desaparecer e em seu lugar aparecer a de Arthur, o herói de Cristal. Basicamente é por isso que está esta capa aqui. Esta coisa branca simboliza a fonte de energia, reescrevendo o cristal, ou seja, apagando a linha temporal da Sistra e reescrevendo com a linha temporal do Arturo. O Arturo, filho único, porque o Arturo não é o... Na linha 1, ele é o irmão de Sistra, né? Agora a nova realidade, aqui é a linha 2. Em 4.073, Sistra apareceu opossivelmente a Malvaro, que usava de todo o seu poder para impedir Sistra de vencer a eleição. Os dois não se entendiam bem e Sistra, princesa perdida, tentava mostrar solidária com o sofrimento injusto do povo causado por Malvaro. Com seu carisma e bondade, ela é eleita pelo povo que não mais foi intimidado por Malvaro, que acabou fugindo do projeto pulando da ponte. A eleição foi muito disputada e se ganhou por poucos votos, a maioria da votação foi em varia. Depois diz a Malvaro dizendo, aqui é o Arturo dizendo, olha, o Arturo diz, basicamente assim. Sistra, depois diz a Sistra e diz, ó minha querida irmã, desculpa, eu ocupei teu lugar. Sistra responde, foi melhor assim, o importante é que tudo saiu bem ao final, e eu posso ser a filha dos deuses agora em cristal, 4.873. Arturo diz, quanto a isso, não estou tão seguro. O ano de 4.873 que viveu foi apagado, recorda Sistra. Vou mostrar a voz, 4, a nova realidade. Ou seja, está mostrando aqui a Alana, né? O Malvaro, a Sistra e o Alan. E o Alan, né? Na realidade que ela viveu, a Sistra ganhou por unanimidade, que até o Malvaro voltou nela e o Malvaro era amigo da Sistra nessa realidade. Desculpa, Malvaro, ficar como vilão da história. Mas não te preocupes, tua alma sabe o que veste, e o tempo passado consiste em que é o verdadeiro herói desta história. Assim, em Mondra, terás uma vida digna, e pouco a pouco olha o que realmente aconteceu. Em Mondra, Mondra é o universo do Imperador Deus Mastro, né? Aqui. Alan diz a Sistra baixinha no ouvido. Aqui. Ao abrir os olhos, Sistra vê que está no palco, no meio da cidade, e Alan segura sua mão. Já Malvaro, parecendo-se Malvado, está no palco, a certa distância, olhando com cara feia para a Sistra. Alan diz a Sistra baixinha no ouvido. Recorda o que Arthur disse acerca dessa realidade. Neste momento, Malvaro pensa que tu foste sempre inimiga dele, pois o povo nunca conheceu a Filha dos Deuses. Filha dos Deuses é aquela Sistra, aquela princesa amada, ela é chamada Filha dos Deuses, não por ela ser filha de Deus, mas sim por ela ser a mal próximo, né? O mob negado, né? E ele só começará a recordar o tempo que veio contigo no castelo ao cair no espaço emocional fora de Eta. Se responde baixinha na ala. É mesmo. E ora para Malvaro dando-lhe um sorriso de gratidão. Logo após anunciarem que Sistra é a vencedora, praticamente assim, Malvaro, cheio de raiva, de Sistra e medo por dia, jamais esquecer de ti desta eleição. Sistra, com seu carência, responde ao amigo. Nem eu de ti, Malvaro, um dia eu lembro de nos encontrar novamente. Aqui ele pula, ele não vai para a Dastria Molda, porque ele vê que pode pular, ele queria ir para a Dastria Molda, né? E aqui, né? Ao chegar a Molda, intenta suas ideias de dominação, mas vendo que o povo não é muito receptivo, senta-se na floresta e do seu bolso cai uma esfera de tenazil. Aquela lá de Incision, né? Aquela que estava lá. Então, ele recorda que Alan, na dimensão sombra, recolheu essa esfera do chão e entregou, dizendo, essa esfera ajuda a artear em Molda. Ele, então, pergunta a um transeúnte, como faço para chegar em Molda? O transeúnte lhe diz, aqui é um dos planetas do universo de Molda. E após convida para acompanhá-lo enquanto vai caçar a Jonali. A carta de Jonali é o negócio mais rentável do planeta, pois não se consegue caçar nem metade do permitido, que rende os produtos muito valiosos. São os casacos para o tempo frio, que são passados de geração em geração, um posto que a calça é muito fraca. E assim, Malvaro foi encheado na carta de Jonali, descobriu que a esfera é uma grande quantidade de energia que facilitava a caça. Em Astra, Avna e Mandel foram os governantes, enquanto avançou muito na tecnomagia, agora que faz nos energia de escuridão. Basicamente, aqui eu já estou mostrando um pouco do final do livro. Então, vamos pular a parte aqui e aqui, né? Aqui que é o final, né? Sistra termina este livro com a seguinte mensagem. Não vos esqueçais que o bem sempre vence ao final, não importa quão grande seja o mal. Tenha certeza que os altos poderes celestes estão sempre a velar por vós, e que apesar de desconhecermos seus caminhos, eles são sábios e levam para o que é melhor para todas as existências do universo. Por que ela chama altos poderes celestes? Eu explico mais nessas observações é porque em Étola só a Alana e o imperador deus de Mondra, Mastro, que sabem quem são os altos poderes celestes. São mais de um. Já o Mastro, ele conhece também quem são os altos poderes celestes lá do universo a qual pertence Astra, que eu não digo aqui, né? Olha esta parte aqui, olha. Tais orações escondiz, põe o estado de Malvara a parte de qualquer atreligião de fiel espiritual era crime, ou seja, seja ela divindade qual for. Ou seja, Malvara é um impotente ciumento, não aceita ninguém espiritual a ele, nem sequer um ser espiritual. Por que isso aqui está em contradição com ele aceitar a filha dos deuses, a Sistra? É muito cinza, porque esse Malvara aqui é o Malvara da linha 2. Aqui. Porque aqui as informações estão misturadas, as da linha 1 com as da linha 2. Basicamente quando eu escrevi isso eu não tinha ideia que estava misturado as linhas. Porque a linha da Sistra, aquele que tinha desaparecido quando ela foi apagada. Mas não, a linha da Sistra continuava existindo, porque a onda vai apagando por anos. e de 1244 até 4873 a onda teve que viajar muito. Ah, na biblioteca do telemóvel de Allan, há um livro de ficção chamado O Reinado de Arturo, que é uma obra de ficção em que muitas informações são verdadeiras, se refere a um herdeiro que foi gerado no lugar de Sistra. Parece que a inspiração do escritor Felício Arturos acabou captando algo da realidade desconhecida fora do planeta. Aqui o capítulo 6, a observação do planeta Nostra. A observação do planeta Mardir é pouco, é mais o final dele. Saravati se quer dizer toma, pega rápido, basicamente. Aqui é mais do planeta Astra, porque no final tem quando ele chega lá. A observação do capítulo 8 é um pouco grande, justamente porque o capítulo 8 é grande. E aqui, olha, o representante da região Norte, Avena, nada tem a ver com o planeta Avena de Etla. Apenas o nome é igual. Além disso, o nome representante da região Norte pronuncia-se Avena, enquanto o planeta de Etla pronuncia-se Avena. Lembrando que a pirâmide de Avena, lá no deserto de Caldara, é o nome da pirâmide. Isso também se pronuncia Avena como localidade. E o prefeito de Avena também em Ástia. Capítulo 9, a dimensão sombra. Sistenta, o arvoru, já que estava na dimensão sombra, tendo sua mensagem a uma gêmea através da conexão que possui, que além dos partes adicionales. Capítulo 10, o planeta Cristal, as observações. No primeiro encontro de Sistenta com Malvaro Palarra de Cristal, lembrando que na linha 12 ela nunca foi Palarra de Cristal, este entendeu que Sistenta havia recém retornado à sua terra pelo portal, pois que ela não sabia a função de Malina, que era de conhecimento notório em Cristal. Assim, Malvaro achou que Sistenta vinha de Dastriamolda, pois o planeta Cristal tinha um certo relacionamento com o planeta vizinho, desde a época que Arthur visitou o tal planeta e se tornou amigo da princesa Alina. Foi lá que ele conheceu a Alana, que foi indicou do suco de flores, né? O Zivin, né? O veneno é o suco de flores, né? Malina era idosa, conhecida em todo o cristal, por seu zelo, pela filha dos deuses. Quando Malvaro era jovem, ele ouvia dela acerca da princesa, pois de fato Malina era quem mais sabia acerca dela. Filha dos deuses era a princesa que morreu do coração lá aos 17 anos, né? Que era Sistra, né? Também por isso a Guadalha empurrou, porque ela não estava fazendo jus à fama que tinha pelo apreço da memória da filha dos deuses, que era importante para todo o cristal. Também por isso devolveram o dinheiro quando Sistra ofereceu-se para ocupar seu lugar, pois de fato existava muita velhinha, apesar que não podiam suportar que uma simples doença tivesse com que ela ausentasse sua nova função, arriscando o que era sagrado para todo o cristal. Na nova linha temporal, Malina não viveu para ver a ditadura de Malvaro, afinal, a filha dos deuses nunca existiu e, portanto, ela não havia sido o difusor de sua história, o que na linha original lhe dava muita alegria e fazia viver mais. Assim, na nova linha temporal, Sistra nunca foi convidada para o castelo de Malvaro, nem viu seu lado bom e esses não se davam bem. É porque eles davam muito bem lá na linha original, né? Ocorre que, vendo os demais presentes em cristal em 4.76, essa nova realidade não foi vida por Sistra e Allan, por isso... Onde está? Para eles, esse ano era nublado. Já Malvaro também não viu essa realidade, apenas foi lhe dado tal memória por um curso de par de tempo para não chegar incongruentes na nova linha temporal. Por isso, Allan devia atingir-os no quarto de Sistra, para serem viados da dimensão sombra e não serem reescritos. O tal cajaco de jornalismo era o item mais importante do planeta em que Malvaro caiu. Os castelos vendiam material para o governo, que os vendiam a um custo bem mais baixo do que pagou, de modo que ficasse mais acessível ao povo. O Corpo, por causa da dificuldade em conseguires, havia uma listagem que era absolutamente respeitada. Assim, se o filho do camponês estivesse na frente do filho do rei na lista, o filho do rei não poderia usar nenhum privilégio para furar a fila, mesmo sendo o governo só para distribuição e venda dos casacos. Nesta história, apenas Alanna e Mastri, o Alanna é a Alânima, a fada madrinha do Ocistrial. Conhecem e sabem quem são os altos poderes celestes de Hétor. Já Mastri também sabe o de outros universos com o qual Astra faz parte. Ele é o altos poderes celestes do universo de Mondra, né? Também se não conhecesse, né? Aqui, olha. Como você pudesse perceber a observação no capítulo 4, mistura as duas linhas temporais quando fala de cristal. Esse deve ao fato que só foi revelado no capítulo 9 que a linha de Sistra ainda existia e esta apenas foi apagada no final do capítulo 10. Basicamente eu termino assim, sobre o autor. Aqui sobre o autor é, basicamente, William Menezes Freitas, escritor independente, Tomar Música DP, Escreveria e Espiritualidade, aqui coletão de orações, o blog, né? E aqui o blog, né? Aqui o índice, né? E aqui é quando foi impresso o livro. Basicamente este livro aqui está a concorrer no... é no sétimo... acredito que é sétimo prêmio do quinto de literatura. Eu chamo de Amazon Storyteller Brasil. E eu escrevi também no segundo prêmio Geek Literatura. Então, caso vós desejais prestigiar lendo o livro, ele está disponível em paperback, ou seja, este livro físico já tem na Amazon do Brasil, já. E se vós queres ler o livro digital, também está disponível lá pelo Kindle Unlimited. As pessoas chamam Kindle Unlimited, né? E também ele vai estar gratuito no dia 6 de outubro, é o que eu chamo especial 6 de outubro, o livro digital. Porque eu já estou planejando desde que eu fiz o livro, especial 6 de outubro. Basicamente eu estou esperando para marcar lá no KDP quando ele aparecer na lista do prêmio Geek, né? Ah, e caso vós lembrais, é o Universo em Coentos aqui, é o que está concorrendo no Amazon Storyteller Espanha, né? Ou melhor, Prêmio Literário Espanha. Agora, as inscrições já se encerraram, era até 31 de agosto esse, acho que 28 de agosto esse, mas se quiser escrever no prêmio Geek, ainda está aberto, acho que até novembro, 5 de novembro. E o livro já pode ser publicado de forma independente, pode ser publicado anteriormente no prêmio Kindle Unlimited. Então, lembrando, essa parte aqui não tem tanta importância. Aqui é a força energética que está reescrevendo o cristal, né? A linha temporal, apagando a linha temporal de Sistra e escrevendo com a do Arturo, né? Como eu disse, apagou a estátua do Hortência, herói de Varia, para colocar a do Arturo, herói de cristal. E assim ele vai reescrevendo todo o cristal. Ela chega lá no palácio, apaga o quarto da Sistra, e manda isso para Dimensão Sombra, né? Basicamente assim. Agora o livro tem um QR Code. Então, muitas graças por haver assistido a este unboxing. Espero que vós gosteis do livro. Aqui está bem formatadozinho, assim. E é o meu livro com mais páginas. Lembrando que esse nome aqui atrás, olha, ele só pode ter quando tem mais de 100 páginas, né? E assim. Então, muitas graças a todos. Espero que vós gosteis da história. Ah, dedicatória aqui que... Opa, aqui. Dedicatória aqui. A minha querida amiga Sistra, que tanto me apoiou, tornou possível este projeto. Por que eu coloquei assim? Porque na prática eu iria participar só deste aqui, com a Universo em Quantos. Mas assim que eu publiquei, eu comecei a pensar nessa história aqui da Sistra, porque as histórias aparecem na minha cabeça. Basicamente, eu pensei isto aqui no começo. Passei vários dias só com isto daqui, esperando comprar o caderno, para saber que era uma história longa. E fui escrevendo assim, a partir desse... A partir de que eu fiquei repetindo essas palavras assim, e acabei escrevendo aqui a história. No começo eu estava preocupado se daria as 90 páginas para o Prêmio Geek, e acabou dando 192 páginas, né? Que é assim a história. E eu gostei bastante, né? E por que eu dedico a personagem, a Sistra? Porque, para mim, a Lina daqui, a Sistra, o Alan, o Mastril, a Ávila, Olos, Lino Wallace, para mim os personagens são meus amigos, né? Por quê? Porque o livro pertence ao personagem, porque é a história dele, apesar de eu ser o autor, né? Então, muitas graças a todos. Não vos esqueçais de mirar o blog, www.inertivinecomercio.blogspot.com Aqui no YouTube tem outros vídeos de unboxing. Lá no blog tem um index com os posts, né? Então, muitas graças. Ah, o LinkedIn, William Menezes Freitas, pode mirar lá na página do autor na Amazon também. E muitas graças e peço vossa ajuda para divulgar a questão do livro, tanto este quanto este outro, que estão a concorrer ao prêmio. Lembrando que ele está disponível em papel, tanto este quanto este, aqui lá na Amazon Brasil. E... E... Ah, lembrei. Caso o arnão seja do Brasil, seja, por exemplo, Portugal e outros países, ele está disponível no Book Depositórios, Saxo e vários sites pela distribuição estendida lá. Então, muitas graças e bye. E aí